Olá, sejam bem-vindos ao treinamento à distância do Col. Disponibilizamos aqui uma série de módulos para que vocês busquem a excelência no atendimento. Neste módulo, iremos falar sobre as bases misturadoras para chuveiro, banheira e ducha higiênica, além das modernas soluções de bases monocomando. Lembrando que o uso dessas soluções é apenas para clientes que possuem sistema de abastecimento de água quente, como aquecedor de passagem ou acumulação. Ah, e não podemos esquecer, todos os nossos produtos são testados com ar comprimido, o que garante a qualidade das peças e atesta a nossa pioneira garantia toda a vida. Os misturadores, seja para chuveiro, ducha higiênica ou para banheira, servem para garantir a passagem da água em canais separados. Com a flexibilidade de ser instalada em diversos ambientes, os nossos misturadores servem para você ter o conforto da água quente e fria com segurança, durabilidade e a praticidade de um sistema já montado, testado e alinhado de fábrica. Disponibilizamos nas versões com acionamento rotativo e meia volta em vedação cerâmica, sendo o cartucho do lado direito acionado no sentido horário e o do lado esquerdo acionado no sentido anti-horário. E vale lembrar que a base para ducha higiênica possui em seus cartuchos laterais válvulas de retenção para impedir o fluxo cruzado da água, entregando ainda mais segurança para os usuários. Além dos modelos apresentados anteriormente, a Doqual também possui as bases monocomando para chuveiro. Com o monocomando, o cliente consegue controlar a vazão e a temperatura da água num único volante. Por ocupar menos espaço nos banheiros, o monocomando garante o ganho de espaço, conforto e funcionalidade. Nossas bases oferecem a vedação perfeita e a durabilidade superior aos 500 mil acionamentos do cartucho cerâmico. E vocês encontram em duas versões. Para ambientes com baixa pressão, de 2 a 15 metros, recomendamos a instalação da base de 3 quartos, a de alta vazão. Com isso, o banho será extremamente confortável. Para ambientes com alta pressão, a partir de 4 metros de coluna d'água, recomendamos a instalação da base de alta pressão, que é esta, com adaptador de meia. Ah, e muito importante, hein? Fique atento ao acabamento certo para cada um dos tipos de base. Existe um acabamento específico para a base de 3 quartos e outro para a base de meia. Ambas as bases podem ser vendidas para banheiras ou para chuveiros. Basta alterar a fixação do tampão que acompanha o produto. Tudo bastante simples de ser feito. Falando de bases monocomandos, não podemos esquecer da base para a ducha higiênica, que sai montada de fábrica, podendo ser instalada em qualquer pressão, além de conter a válvula de retenção, evitando, assim, possíveis queimaduras. E para aquelas pessoas que sonham em ter chuveiro mais banheira no mesmo ambiente e não sabem qual base usar, nós temos a solução, nossa base monocomando Banshu, que pode ser instalada com a finalidade de alimentar a banheira e o chuveiro com o único comando de abertura e transferência do fluxo pelo pino frontal. Ou pode até ser usada para aquele projeto lindo de chuveiro de teto com ducha manual. Atenção para a parte hidráulica, pois, neste caso, a tubulação de baixo deve alimentar o chuveiro, devido à abertura da base sempre iniciar pela saída inferior. E lembre, para esta base é necessário no mínimo 5 metros de coluna d'água. Essas soluções, como falamos, são para água quente e fria. Se o seu cliente tiver somente água fria, pode ser usado nossos registros BaseTec e PVC. Confira nosso módulo sobre eles. Boas vendas!